Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal TecMac, meu nome é Leonardo e hoje vou apresentar para vocês dois modelos de correntes para as motosserras profissionais Steel, a partir do modelo 310, 361, 382, 462, esses modelos para o uso intensivo, então são duas correntes que a Steel lançou há algum tempo, ao menos de um ano, são correntes que vêm da fábrica da Suíça, estão fabricadas pela própria Steel, então aqui nós vamos ver algumas características dos modelos, então o que a gente tem aqui, essas duas do vídeo são 30 dentes, você pode adquirir também mais dentes para sabres maiores, de 50 centímetros, 63 centímetros, os 75 até os 90 centímetros, e aí vai mudar somente o número de dentes, aqui a gente tem a Rapid Super e a Rapid Micro, então o que seria? A Rapid Super na nossa região popularmente a gente chama ela de corrente quadrada, então olha como é que funciona, vou tentar aproximar bem aqui para você conseguir entender. Está vendo que o dente aqui é mais quadradinho? ó, o dente ele é mais quadrado, tem um ângulo de corte bem quadrado, enquanto essa outra aqui a volta, ó, a voltinha aqui ela é mais arredondada, tá? Então como é que funciona o dente da motosserra? A gente tem a guia, essa ponta aqui é o que corta, essa ponta corta, então quando amassar o dente, pessoal, tem que fazer a fiação, ela não vai cortar se você não tirar esse amassado que pega aqui, geralmente quando pega um prego, alguma coisa assim, tá? Essa parte daqui é o que tira a lasca, essa é a que corta, e a guia é onde dá o primeiro impacto, também nunca baixar ela demais, tá? Existe nas assistências técnicas, né, nas lojas, concessionárias, existiu o limitador aquele para você rebaixar a guia, né, no tamanho ideal. Se você rebaixar demais, dá muito impacto, a corrente ela fica mais agressiva, né, e vai danificando, pode prejudicar aí parte do motor, virar briquinha, né? Então, a corrente como é que funciona essa daqui? Ela é uma 3 oitavos, 1.6, as duas, né, são para as mesmas máquinas, e aqui é questão de gosto, né, do cliente. A corrente, o ângulo mais quadradinho, ela é mais agressiva, ela dá um rendimento maior, né, mas nem todos acertam a fiação dela. Então, aqui na nossa região, o pessoal costuma afiar ela com a lima 5.5, enquanto essa aqui utilizam mais a 5.2, tá? Mas, é de gosto. A gente pode perceber, ó, que ela tem umas furações, é um sistema oilomatique. O que que funciona aqui? Como é que funciona isso aqui? Para que que serve? A condução do óleo, né, é melhor, a gente tem então uma economia de óleo no equipamento, e a gente tem uma redução do desgaste do conjunto de corte, que seria o sabre, roseta, né, e também a corrente. Então, é uma corrente que é, ela te dá um rendimento maior, ela dá um poder de corte também, fantástico, e com certeza aí você vai ficar bem satisfeito. Então, chegando na loja Steel, né, qual é que é o código dessa corrente? Essa aqui é uma 36.52, que seria a RAPT Micro, que ela é mais arredondada, e o modelinho mais quadradinho, que é a RAPT Super, é uma 36.21, o código. Então, é uma corrente fantástica aí, pessoal, que utiliza aí no corte, traçamento, derrubada, né, no reflorestamento, serviço profissional. Isso aqui é uma corrente fantástica, tá? Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, escrevam nos comentários, curtam o vídeo, compartilhem, né, e se inscrevam também no nosso canal, ajudando aí a crescer, atingir mais pessoas e com mais informações técnicas, tá? Obrigado.